Vamos começar falando de um alerta. Ontem nós mostramos aqui no Jornal do Meio Dia a preocupação de alguns pais, já que uma escola de Itajaí está usando água sanitária para limpeza da escola do município. Alguns estudantes relataram terem sentido-se mal, na verdade, com o cheiro, né? E o uso da água sanitária é muito comum. Você, por exemplo, deve usar esse material aí na sua casa. Por isso, nós vamos saber quais são os riscos desse produto químico para a sua saúde e a saúde também da sua família. Vamos ver na reportagem. Há 10 anos, um episódio fez com que essa diarista mudasse alguns hábitos. É que ela tem rinite alérgica e certa vez limpou a casa de uma cliente com água sanitária. A casa tinha pouca ventilação. O resultado da combinação produto químico mais ambiente fechado e rinite foi falta de ar, irritação e uma lesão no pulmão. De lá para cá, ela só usa água sanitária em ambientes bem ventilados e também evita ao máximo ficar muito tempo exposta ao produto. Não deveria usar, porque é um produto muito forte, principalmente em local fechado. Mas o lugar que eu trabalhava era muito fechado, não tinha como não usar. Água sanitária é hipoclorito de sódio. Um produto químico forte e vendido de maneira concentrada. Em Joinville, uma mulher que tinha asma, teve uma crise depois de usar água sanitária para limpar o banheiro e morreu. A suspeita é que ela tenha morrido por causa do produto. Nesta semana, mostramos no Jornal do Meio Dia o caso de uma escola em que os pais estavam preocupados com a utilização de água sanitária na limpeza do local. Essa médica alergista explica, usar água sanitária em ambiente fechado pode causar irritação mesmo em quem não tem rinite ou asma. Em pessoas alérgicas, há risco de uma complicação mais grave. Quem tem alergia, normalmente, vai ter mais probabilidade de ter uma reação porque a mucosa do alérgico já está inflamada pelo processo alérgico. Então, qualquer outro fator pode ajudar a piorar. Sendo ou não alérgico, vale a pena tomar cuidado quando for usar água sanitária. Além de não utilizar em ambientes fechados, há ainda outras dicas. Na própria embalagem da água sanitária, dá para ver várias orientações. A principal delas é para diluir o produto que é extremamente concentrado em água. Seja para tirar a mancha de roupa ou mesmo para limpar os ambientes. O problema é que muita gente não faz isso. E quanto mais concentrado o produto estiver, mais tóxico ele é.